E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 17 E dessa vez galera com mais um apresentando o mod E galera, ontem foi um vídeo de um trator e hoje vai ser de um caminhão Eu sempre vou tentar alternar os mods galera Claro que tratores, como é maior quantidade de mods é tratores Então é eles que vão ser em maior quantidade Mas eu vou tentar, sei lá, um dia um trator, um dia um carro, enfim Hoje galera é um dia de um caminhão, cara Então vamos lá, eu só não sei onde ele tá, cara Deixa eu achar ele aqui Óbvio que ele iria estar na categoria de caminhões, né? Óbvio Que é isso aqui galera, LP321 Mercedes É o Fenemé, não é? Cara, eu conheço como Fenemé, mano Mas vamos comprar aqui o LP321 Tá, vamos lá Comprar 99 mil, cara, baratinho, mano Não é muito caro não Dá pra você colocar todas as cores Deixa eu comprar um amarelão aqui Deixa eu ver, um vermelho Beleza E um pretão Beleza É a única coisa que dá pra mudar Então vamos comprar aí bastante Cara, qual que é a capacidade dele, mano? Vamos ver 35 mil litros Cara, é bastantinho, mano Bastantinho Galera, pra nossa série Vida de Fazendeiro Isso aqui vai ser massa, mano Vai ser louco Mas beleza Vamos ver ele aqui É, na versão... Ah, é que eu comprei tudo preto também, né? Mas olha aí, galera Bacana, o vermelho Só muda só a cabine, né? A carreta em si Continua a mesma cor pra todos Mas olha aí Cara Será que é rebaixadão a frente, galera? Olha aí Amarelão Brancão Mas vamos pegar aqui o originalzinho Brancão Pra gente ver Cara, o ronco é bem... Bem baixinho, mano Vamos ver aqui a gente andar A buzinona Vamos ver a interna Uou É isso que eu queria, mano Uma interna detalhada, galera Pra gente poder ter na nossa série Vida de Fazendeiro Vamos ver se tem pente na turbina Ai, troca de marcha É, é uma marcha só É, os caras não fizeram animação É, não fizeram um ronco de ele trocando de marcha Ó Mas o que é legal, galera O que é legal Por quê? No Farm Simulator Não tem marcha mesmo Então é legal Porque se você pegar um mod aí É, que tenha ronco de mod Cara, a maioria até é chato, cara Porque você tá aqui na velocidade máxima E o caminhão lá trocando de marcha Trocando de marcha Meio estranho E assim, tem que ter uma marcha só Cara, é muito massa Porque o jogo mesmo não tem marcha Olha, daí é um ronco Progressivo Cara, legal, mano Mas beleza, vamos ver as opções dele aí Já andamos bastante com N E é isofilmadão, ó Ó, no caso de dia E de noite É, isofilmado o vidro aí Beleza, ó Quando acende aqui, acende os painéis Beleza E vamos ver aqui as opções Subir eixo Galera, minha G27 está conectada Aqui no jogo Então ela tá lá, a opção lá Botão 17 subir eixos Mas, vamos lá N Beleza E vou adivinhar aqui Qual que é o botão X Ah, já achei, mano X, olha lá, galera Desce o eixo Sobe o eixo Bacana, mano Ah, pena que o cardan ali, ó Não tem animação Mas, cara, é Coisa boba também, né, mano Então é isso Ativar o processo de cruzeiro Tá, beleza Mas ele tem essa opção aqui, ó Erguer o truque E também Da lona De tirar e colocar A lona Mas é isso aí, galera Como vocês sabem mesmo O Apresentando Mod É vídeos rápidos, galera Eu sei que Muito tempo já se passou Dos últimos Apresentando Mod Mas pra galera nova Aqui no canal Os Apresentando Mod É rapidinho mesmo Só pra mostrar o mod E quem curtir Baixar Porque, claro, o link Do download do mod Sempre fica Na descrição Mas então É isso aí, galera Finalizando esse vídeo Por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Ajuda demais Se gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Tchau, tchau